E aí galera, beleza? Voltamos no canal, cara, com Ark Extinction, vamos dar continuidade aqui a nossa game play. Molecão, antes de mais nada, antes da gente começar, só lembrando, cara, pra você que não é inscrito, já se inscreve, cara. E se se inscrever ou se já for inscrito e ainda não acionou o sininho, cara, mano, por favor, aciona aquele sininho de notificações, fica do lado de inscrever. Beleza? Porque pelo que eu percebi ultimamente, o YouTube não enviou mais notificação pra ninguém dos meus vídeos ou pra de qualquer outro canal também, ele não enviou mais, tá? Ele não está enviando pelo que eu vi, entendeu? Eu fui ver lá o status de notificações enviadas, cara, ele não está enviando pra ninguém, cara. Por isso que o número de visualizações caiu muito aqui nos vídeos que a gente tá postando, tá? Então pra eu continuar postando a série, cara, mano, assistiu o sininho de notificações pra você não ficar por fora dos vídeos que vão estar sendo lançados mais pra frente, tá? Tanto esse como qualquer outro, beleza? E é isso aí, cara, vamos dar continuidade. Hoje eu vim trazer aqui no Ark Extinction, cara, a localização, beleza? A localização do Titã de Gelo, tá? Eu vi que muitos vídeos não mostram onde está literalmente a localização. Não é difícil de achar, tá bem fácil. Tá bem pertinho aqui, ele tá aqui, ó. Ó, o azulzinho ali, vocês estão vendo, ó. Cetinho azul? Sou eu, beleza? Vou até sair do... Vou até sair do tiozão aqui, só pra gente poder ver melhor. Ele tá aqui, tá vendo aqui, ó. Ó, ele tá bem na ponta da área de gelo, tá? Muita gente acha que a entrada do Titã de Gelo tá ali dentro, né? Não está ali dentro, tá, cara? Tá aqui fora, mas ela te leva lá pra dentro. Porque como você sabe, a localização dele fica embaixo do pilar, né? Porque ele tem aquela entrada lá, ela tá embaixo do pilar. A única coisa é que a entradinha tá coberta de gelo, enfim, como na área de areia também, está coberta, tá? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai agora lá, dá uma olhada, porque eu também não entrei até agora. Primeira vez eu só achei a entrada e a gente vai... Nós todos vamos juntos, vamos lá, embora. Uuuuh! É uma entrada grande pra caramba, lógico, né? Porque tem que ser grande, se você for levar algum Titã pra te ajudar a fazer as coisas lá dentro. Tá? Então vamos lá. Estamos entrando. Estamos entrando. Tem lobo, normal. Vários bichos aqui embaixo, normal. Ainda bem que a gente consegue voar aqui dentro. A usuária aqui tá bem escuro. Provavelmente deve ter algum tipo de golem aqui também. Na área de areia também tinha golem, então... Vai ser que não tá ajudando nada, então... Vai ser mesmo. Provavelmente aqui também vai ter golem, então é isso aí. Vamos lá. Não, cara. Não pousou, não. Faz isso com a sua vida, não. Porque aqui eu tô ligado que aqui tem um monte de bicho, mano. Um bicho nível alto pra caramba. Será que ele é na frente? Um personagem aqui morrendo de frio. Nosso pássaro não tá perdendo vida, não, né? Não, tá não. A gente perdendo vida, a gente resolve rapidinho, cara. Sem problema. No problem. Ó, tá cheio de lobo aqui embaixo. É pesado, mano. É pesado o negócio aqui. Por isso que eu tento vir com a águia pra gente não pousar. Uou! Essa área é grande, hein? É tipo... É, não é tipo não. Aqui tá parecendo bem maior. A área que a gente foi ali de areia era bem menor. Vamos tentar já encontrar um dos outros artefatos, né? Porque você precisa sempre de um artefato pra abrir o portal, além de outros itens que você despede, tá? Deixa eu recuperar a vida dele. Pra garantir já. Deixa eu comer um pouquinho, que eu sei que ele vai ficar com fome. Pera aí, garotonas. Eu vim com a nossa coruja, que eu acho melhor tanto por ela poder recuperar a vida do nosso personagem, como a estamina dela recuperar bem mais rápido e ela voar rápido também. Bem mais rápido do que a área de intavis. Ia ser interessante, eu não fiz isso. Mas ia ser interessante a gente marcar a localização do obelisco lá em cima pra gente ir aqui embaixo e tentar achar mais fácil, né? Mas eu não fiz isso. Porque a gente ia ter que ir pra baixo dele de qualquer jeito, então ficava mais fácil, né? Mas acabei não fazendo. Lembrando que eu preciso de alguns itens também, cara. Preciso de pele de crocodilo imperial, preciso de garra de dragão pra abrir o outro portal que a gente já achou com o artefato do caos, tá? Aqui é aquela raia voadora lá. Aqui é aquele titã de gelo, pra quem não sabe. Aqui embaixo não tem nada. Provavelmente ali pra minha direita. Só que vamos dar uma olhada pra cá pra ver se não tem nada. Tô procurando também o artefato do caos. O artefato do caos normalmente fica junto, né? Da entrada lá, mas... Sei lá, vamos dar uma procurada. Foi de lá que eu vim, eu acho. Pra cá não tem nada também. Vamos pra lá. Olha os ursinhos já querendo treta comigo. Olha quanto bicho tem aqui. Ou tá pra lá ou tá pra lá. Vamos aqui por cima. Se for o caos a gente desce, sei lá. Vamos por cima. A descer deve ser mais fácil do que pra subir. Ou não tem diferença? Não, não tem diferença. Tá fechado, tem que ser por baixo. Ali tá fechado também? Tá tudo escuro, não tô enxergando nada. Fechado, tá fechado, tá fechado, tá fechado. Nossa, que arrasante, hein? Será que tá por aqui? Nossa, cansado. A gente tá na quina da área de gelo. Normalmente o artefato fica mais pro meio, pelo que eu vi lá, né? Mas beleza, vamos lá. Podia ter crocodilo imperial aqui, né? Dar aquela auxiliada pra gente aqui. Preciso de pele de crocodilo imperial, cara. Esses cristais gigantes aqui que fazem esse barulho de sino, tá? Ó. Tô escutando barulho. Acho que tá por aqui. Tá pra cá. Não sei se vocês estão ouvindo também. Ai, caraca. O que foi isso? Achamos, ele tá aqui. O que foi isso? Meu Deus do céu. O que foi isso? Quase pegou a gente. Chegamos. E tem embaixo... Não, não tá embaixo do belisco, mas normalmente é embaixo do belisco. Bom, de qualquer forma, achamos o... Garotinho aqui. Achou, achou. Calma aí, caraca. Vai, stick to the terminal. Beleza. Deixa eu ver só o que a gente precisa aqui. Ai, meu olho. Deixa eu ver. Garra de Teresino. Garra de Teresino. Vela de Espinosauri eu tenho. Artefato do Void que a gente vai precisar. E Coração Corrupto. Pelo que eu tô entendendo, Coração Corrupto é pra todos, né, cara? É pra todos os... Os Titãs, cara. Aqui, esse termino de sobrevivência nível 1. Artefato. Coração eu tenho. Garra de Teresino, cara. Garra de Teresino a gente pega fácil. Pelo que eu tô vendo aqui, esse daqui é o mais fácil de abrir. Só a gente achar o artefato. Mas, pelo que eu vi, esse daqui é o mais fácil. Porque os itens que a gente tem que pegar por fora são bem fáceis de pegar. Não são difíceis, não. Garra de Teresino, cara. É só matar um monte de Teresino aí e perceber. Normalmente, o artefato fica do lado da entrada. Vamos ver se a gente acha. Eu vou espirrar. Ai, caraca. Isso normalmente, tá? Não sei se a gente vai dar sorte de achar o artefato, mas vamos ver. A gente vai dar uma procurada. E aquele bicho, mano, que atacou a gente? Cadê? Era um lobo. Mas tinha outro bicho, mano. Metal. Não tá aqui. Vou continuar indo em frente. Vai que a gente dá sorte. Meu Deus. Nossa, é louco. Beleza? Não, quase, hein. Não. Não tem nada pra cá. Caraca, mano. Mano, os caras me vêem de longe. Será que tá pra cá? Tá cheio de lobo. O artefato normalmente dá umas brilhadas, né? Mas é aqui que não tá tudo brilhando. A parede brilha, o chão brilha. Opa! Opa, opa, opa. Avisto algo interessante. Vamos tentar ser rápidos. Tem urso aqui pra todo lado. Rápido. Cara. Não faz isso com a minha vida não, mano. Meu Deus. Vai, 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 vai. Vira logo, seu... Cadê? Cadê? Ah, não acredito, mano. Não acredito que essa ráguia do caramba morreu. Ah, mano. Não, não acredito, cara. Que ela fez isso comigo, tiozo. Vocês viram isso, né? Caraca, mano. O ruim é esse. Vocês viram, né? Essa é a parte complicada da vida. Bom, mas vocês descobriram a área, tá? Viram onde tá o artefato também. Eu também vi onde tá o artefato. Já sei onde tá o artefato. Fica mais fácil de pegar. Tá? E é isso aí, cara. Não tem muita crise, tá? A gente já achou a localização. Mostrei pra vocês a localização. Tá? Tranquilo. Tá? Urso Polar nível 211 também. Você foi morto com o Urso Polar 211. Caraca. E eu tava sem armadura ainda. Meu Deus, mano. Bom, meus queridos. Eu agradeço a audiência de vocês, como sempre. Valeu. Um abraço. É nóis. Tchau. Tchau.